Duqueiro sai driblando no campo de defesa, sofre falta de Lisieiro e os dois se estranham, dando início a uma confusão no Morumbi. Dá uma olhada aí. Mas e aí, o que vocês acharam disso? Comenta aqui embaixo a sua opinião, que a galera quer discutir. A galera gosta de ver sangue, gosta de ver porrada, gosta de ver treta. Então comenta aqui embaixo. Aproveita também pra deixar seu like aí, guerreiro, porque o like é um clique só pra você, mas que dá uma força brutal aqui pro nosso trampo. E até o próximo vídeo.